Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que obriga carros alegóricos a terem sinalizadores sonoros e visuais 360 graus para emissão de alertas. A sinalização deve permanecer ligada durante o período de manobras no trânsito para prevenção de acidentes. Escolas de samba que descumprirem a regra podem ser proibidas de usar o carro alegórico no desfile. O objetivo da proposta do deputado Carlos Macedo é evitar episódios de atropelamento como já ocorreu em carnavais passados. O projeto foi aprovado e segue agora para a análise do governador. Os carros alegóricos são gigantescos, pesam toneladas e infelizmente tivemos fatalidades com vítimas crianças, adultos. E vez ou outra ocorre incidência dessa natureza, incidente dessa natureza com carros alegóricos. A nossa proposta é o seguinte, é por sinalizadores para aumentar a segurança e tentar diminuir o máximo possível, se possível zerar as ocorrências fatais ou ocorrências que possam fazer com que pessoas sejam vitimadas, sofram lacerações, sofram ferimentos. Eu acho que é uma atitude simples. Já o deputado Valdeci da Saúde apresentou proposta para criar o Prozerge, o Programa de Saúde do Estado, com o objetivo de promover, qualificar e ampliar o acesso aos programas de atendimento à atenção básica, como os programas de agentes comunitários, o de atenção integral à saúde da criança, adolescente, mulher e idoso, Programa Saúde e Movimento, de atenção à saúde ocular, bucal e mental, entre outros. O texto recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. E rodovias e estradas sob a responsabilidade do Estado podem ser vistoriadas a cada seis meses para garantia de subsídios e elaboração de diretrizes que melhorem a infraestrutura e o pavimento. Para a realização da vistoria, poderá ser criada uma comissão multidisciplinar que deverá seguir um cronograma elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, o DR. Após a vistoria, deve ser elaborado um relatório detalhando a situação de cada rodovia e estrada e suas condições de tráfego. O documento vai ficar disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e encaminhado às comissões de obras públicas e de transportes da Alerj. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para a segunda discussão. Concessionários de serviços públicos e empresas privadas que utilizem fios em postes de sustentação podem ser obrigadas a realizar o alinhamento dos cabos que estão em uso ou a retirada dos que não estão sendo utilizados em até 180 dias. O projeto diminui o prazo para a adequação dos postes segundo a Lei Estadual de 2019. A proposta dos deputados Júlio Rocha, Carlos Mink e Felipinho Raves foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Esses fios inservíveis enfeiam a cidade, provocam acidentes, prejudicam tudo. Eu já tenho uma lei junto com o então deputado delegado Carlos Augusto que manda as concessionárias tirarem, mas dava um prazo de três anos. E agora, esse projeto, feito em conjunto com dois outros deputados da atual gestão, dá um prazo de seis meses para as concessionárias retirarem. Se é inservível, pelo amor de Deus, tira, eu quero uma cidade mais bonita, menos perigosa. E recebeu seis emendas o projeto que cria um programa estadual de adaptação de moradias. O objetivo do projeto é realizar reformas em imóveis de baixa renda para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A proposta dos deputados Vinícius Cozolino e Rafael Nobre retorna agora para a análise das comissões. E escolas da rede estadual podem ganhar um programa de estímulo ao hip-hop. A ideia da proposta dos deputados Dani Monteiro e Andrezinho Siciliano é inserir elementos da cultura hip-hop no dia a dia das escolas para estimular o interesse e produção de arte e cultura pelos estudantes. O projeto recebeu 23 emendas e retorna para a análise das comissões. É uma manifestação cultural que é composta da própria vivência e dos interpérios dessa vivência da nossa juventude. Então ela é inclusive elemento documental. Debater isso dentro das escolas, formar os nossos jovens é dar a capacidade deles sonharem com o futuro e do desenvolvimento da capacidade crítica e criativa do sujeito a partir da garantia do ensino e aprendizagem. Empresas prestadoras de serviços públicos podem ser obrigadas a informar ao consumidor, com antecedência de pelo menos uma hora, os dados que identifiquem o responsável pela execução dos serviços em residências. Nome completo, RG e foto do técnico ou prestador deverão ser encaminhados ao cliente por e-mail ou SMS. Quem descumprir a norma pode ser multado. A proposta do deputado Douglas Ruas altera um artigo da lei que obriga empresas a atenderem em domicílio com hora marcada. O projeto foi aprovado em primeira discussão.